É isso aí galera, sejam bem-vindos à Queda Livre Paraquedismo, eu sou o André, instrutor de salto duplo e eu vou jogar a Fernanda do avião que já tá ali amarradona. E aí Fê, conta aí pra mim. Tá tranquila? Tô, tô. Bora se jogar do avião. Não dá nada, é só se jogar. Tô pedindo pra não ficar nervosa. É divertido, não tem aquela sensação de tá caindo, parece realmente que tá flutuando. É então, eu tô mais calma do que esforado. Tipo, ele tá vomitando, passando mal. Ou seja, eu vou atirar nisso. Temos um pouco cheio, tem um pouco lá. Temos uma cabeça ali na porta. Temos uma cabeça. 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 Vá, isso é bom! Vá, vá, vá! 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 Ór! Vá! E aí? Vamos voltar, hein? Vamos voltar, hein? Vamos voltar! Ele prometeu que na próxima vez que ele viesse ele ia trazer a Fernanda. Tá vendo? E a Fernanda pula no avião. Parabéns! Parabéns! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui se parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei com meia graça de pescidão. Com foto e muita adrenalina pra mim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?